Agora a gente vai conhecer um jovem super engajado e muito preocupado com a questão de falta de água na sua cidade. Ele desenvolveu um sistema de tratamento no quintal da casa que permite uma economia de até 40% na conta de água. Desde pequeno que eu ia para a fazenda do meu tio, quando eu voltava para a cidade sempre era um trauma. Eu gostava muito de natureza e é uma coisa de criança, é meio intuitivo. E meus pais também, eles sempre deram abertura para um olhar mais ecológico das coisas. E aí eu fui encontrando vazão para aquele desejo desde criança de ficar mais perto da natureza, de ficar mais perto da água com os peixes, as plantas, de produzir um pouquinho do meu alimento. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do meu espaço, a casa do Alpendre. A gente fez o sistema de filtragem, que é a maior atração da casa, o sistema de filtragem. E estamos fazendo as hortas agroecológicas também aqui no entorno da casa. Bom, esse daqui é o telhado do meu quarto. Esse aqui é um telhado vivo. E o telhado vivo é uma técnica escandinava, foi inventada pelos vikings, principalmente para ter isolamento térmico lá dentro. Então, se você tem uma camada de terra e uma camada de plantas em cima, você consegue manter o quarto fresquinho no verão e manter o quarto quentinho no inverno. A primeira vantagem aqui do telhado vivo é que eu dupliquei minha área na casa. Eu tinha um quarto, agora eu tenho um quarto e um jardim. E ele é muito interessante aqui para a nossa realidade, primeiro porque se todas as casas tivessem telhado vivo, ia diminuir muito o impacto das enchentes, porque ele retém a água. Boa parte da água da chuva é retida aqui, que as plantas vão absorvendo, a terra vai absorvendo. E depois que começa a cair pela calha, a gente ganha muito se a gente consegue guardar essa água que entra pela calha, porque ela já sai filtrada. A própria terra e as plantas já dão uma filtrada nessa chuva ácida que vem, e a gente consegue armazenar água de qualidade bem maior na nossa cisterna. Então, aqui a gente tem a água que a gente captou do telhado vivo, né? Como eu falei, a água de melhor qualidade da chuva é a que cai no telhado vivo. Então, eu resolvi otimizar isso. Então, eu fiz esses dois galões aqui, porque eles captam a água da chuva, mas eles já servem de filtro também, para pegar uma água de bem melhor qualidade aqui. Então, a água que eu capto nos filtros, eu posso usar elas para irrigar o orquidário, e eventualmente eu tomo uma ducha com elas. Quando eu chego de bicicleta, suado, aquele sol, eu abro aqui. A gente chama de cachoeiras paulistas essa cisterna aqui, né? Bom, então, esse daqui é o projeto de uma cozinha permacultural. Ela vai tentar de ponta a ponta, uma sustentabilidade, assim, em todas as etapas do processo. Então, a chuva cai aqui na calha, escorre aqui, e cai aqui nesse sistema de filtragem, que ele melhora um pouco já a qualidade da chuva, mas, principalmente, ele não deixa o mosquito entrar, né? Deixa a água passar. A gente tem pedra, tem tela mosqueteira, carvão, mas não deixa o mosquito entrar aqui dentro. Aí a água vai entrando aqui por baixo. Aí aqui a mesa da cozinha, ela já está apoiada no sistema de filtragem anaeróbico, que são esses dois galões. Então, a água suja entrou aqui. Nessa segunda, a gente já tem uma filtragem intensiva com plantas, né? A gente chama isso daqui de zona de raízes, porque a raiz das plantas começa a absorver a poluição da água. Aí, quando chega aqui, nós temos um outro filtro de carvão, e a água cai limpa aqui. Aqui eu crio peixes, são peixes que também comem o mosquito da dengue, né? Para garantir a qualidade da água. Aí a água vem subindo aqui por essa bombinha, nessa mangueira, e desce aqui no sistema aquapônico, com plantas alimentícias. Então, deixa a água filtrada, produz alimento de qualidade, né? E oxigena a água para os peixes também, né? Então, eu tenho a cozinha, o tratamento de água e a produção de alimento dentro da cozinha. Aqui a gente tem agrião d'água, que nasce muito bem nesse sistema, porque ele é natural de água. A gente tem alface, tem almeirão. Esse aqui é almeirão, esse aqui é alface. A gente pode lavar aqui mesmo, que essa etapa final ainda tem esse filtro de dolomita e carvão também. Então, dá para a gente já fazer a salada inteira aqui. Aqui a gente tem o maior radicalismo da casa, que foi quebrar a parede para poder aproveitar a água suja da louça, né? Então, aqui vocês podem ver, a gente tem a pia da casa, está aqui, aqui que a gente lava toda a nossa louça. A gente tapou o buraco que manda essa água para o esgoto e desviou ela aqui para o quintal. Então, a gente teve que quebrar um pedacinho aqui para poder sair essa mangueira e fomos adaptando ela para contornar a casa sem atrapalhar muito a circulação das pessoas, né? Bom, então aquela água que saiu da pia, ela vem parar aqui do outro lado do quintal, onde a gente começa a filtragem dela. Eu filtro a minha água em quatro etapas, né? A água da pia. E eu busco usar sempre sabão neutro ou sabão de coco para lavar a louça, porque ele fica mais fácil de filtrar se tem esse sabão. Por essa mangueira chega a água que veio da louça e vai abastecendo esse lago e quando o lago está cheio, a gente descarrega essa água na irrigação. Então, eu venho aqui no fim de tudo consigo com muita facilidade, não preciso andar até a torneira. Eu tenho uma fonte de água muito fácil para pegar aqui no próprio quintal. É uma água de qualidade, é uma água sem cloro que para as plantas favorece, né? Essa cisterna aqui, a gente está reaproveitando um galão que ele foi usado para produto de limpeza antigamente. Então, esse galão aqui a gente só usa para água da limpeza. Aqui, como era produto de limpeza, a gente usa só para lavar a roupa, para lavar o chão. Só que agora você vê, a gente já está no auge da estiagem, já passou o período da estiagem, já era para ter começado o período da chuva em setembro e a gente ainda tem água aqui. Em seis pessoas, a gente gasta 50 reais por mês. A nossa conta de água vem 50 reais por mês. Então, a gente tem que fazer uma mudança de paradigma no planeta inteiro. A gente vai ter que recuar um pouco dessa postura do ser humano, é o dono da natureza, e perceber que a gente precisa cuidar dela para a gente manter a nossa água, manter a nossa alimentação. E isso começa nas menores coisas, nas coisas pequenas do dia a dia. Então, você que não tem espaço para fazer um sistema de filtragem de água, um caminho que ajudaria muito seria se a gente tomasse banho com uma bacia do lado, pegando essa água e depois usar ela para dar descarga. Esse daí já é um grande caminho para a gente começar. tomar banho curto, não deixar a torneira ligada na hora de escovar os dentes. Então, a gente fazendo uso consciente, usar só o necessário, a gente consegue ter bastante versatilidade perante a crise. que não vai deixar a morte. E aí,